Música Vai, 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 V Sahib Tem 35 minutos Vamos deixar mais estar perto Vamos deixar mais estar perto Vai, Vindi V relational Bora Vai fazer peda na bola Atenção, atleta, Davi Paula Fidelis, da equipe CT Simas, que tem que comparecer à área de premiação. Atenção, categoria, marrom, pesado, adulto, masculino, com comparecer à área de premiação. Adulto, masculino, marrom, medido, com comparecer à área de premiação. Atenção, atleta, Pedro Henrique Maia, que é o que se fez. Atenção, atleta, gente, que é a cara. Atenção, atleta, gente, que é a cara. Atenção, atleta, gente, que é a cara da sua cola. Olha, você vai pegar o mundo. Atenção, atleta, gente, que é a cara da sua cola. Atenção, atleta, gente, que é a cara da sua cola, vai! Deixa o que está a cara da sua cola. Bora, pra lá, seja a cara. Liga! Mas não tem que parar a sua cara. Atenção, atleta, gente, que é a cara da sua cara. Atenção e atleta, gente. É a cara da sua enemy. João Felipe Costa Gustavo Paes Sobre e ono Para a divisão Contra oito Bom dia, bom dia Tá soltando aqui, tá fazendo a pegada de pé Bom na frente do praça e volta Bora, volta nova Atenção Atleta Pedro Henrique Maia Da equipe Six Flames A de aquecimento Bom Jays É coordenador de número fundo Atleta Pedro Henrique Maia Da equipe Six Flames A de aquecimento Coordenador de número fundo Atenção Atenção Da equipe Six Flames Da equipe Six Flames Rafael Rodrigues da Rocha Da equipe Penance E Daniel Henrique Mento Da equipe Penance A área de investimento Coordenador de número fundo Atenção João Felipe João Felipe Júlio João Felipe Mão Tidato De junto E Angela Atenção 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 Henrique Baldo União, Renan Martins Alves e Guilherme Ribeiro, na taça 3, área de antecedência do coordenador é 5. Aplausos a aplausos truque o mar tradicional martin cinco 3 o E aí vai ganhar o cedo para lá. Arquilo, Florent, Florent. E aí, ué. Marcos, Maurício, Florent. Ele para, fara de aqui ser um gol da madura sete. O destino é disparado, professor. Pode ir. Pode ir, pode ir. Pode ir. Pode ir, pode ir. Tomar a punição, viu. Tomar a punição, viu. Fala! Toma a punição, viu! Só com 18, velho. É, só com destino, hein! Fábio Léa Dax, Lucas Marraioz da equipe Brinhardes, André Sassilva da equipe Double Five, Daniela Mendes Sosarata, Lucas Maratinho, e Lula Pereira Sassilva, Jérgio Pitinho, área de acessamento, guardadora de número 6. Paralelo, Paralelo, Paralelo! Atestas aparentes, mais difícil de se passar o NGC. Eu quero chegar na classe! No Brasil, e por aqui, eu quero chegar na classe! Pra frente, pra frente! A vontade da fruta! Obrigado! Ô, ô, senhor! Aêêêê! Aêêêêêê! Pra frente, vai pra frente, bora! Um! Ainda pra frente! Dois! Bora! Vai pra frente! Vai pra frente! Vai pra frente! Vai pra frente! O que é isso? Oi, o que é isso? Oi! Oi! O que é isso? O que é isso? É o cara que tá andando pra trás, professor? É o cara que tá fazendo guarda, pô! Ei! Vai! Vai! Vai, Sia, vai lá, viu? Sia, vai lá, viu? Bora! Vai! Vai! Vai, vai! Vai! Vai, bora! Vai!嘛!Falding! Vai, Huie, fora! Óbvio! Abra o seu ele! Abra o seu ele! Abra o seu ele! Não dá esse jogo não, baby! Aí... Vai, está aí! Vai fazer esse jogo e tá você jogando! Messina waters! Ih, Huia, ser Enfinuno, vamos serонinho! Olha o tempo, Yuri! Olha o tempo, Yuri! Vamos! Vai! O que você vai nos dar, hein? Aí, Yuri! Chegou! Abriu! Abriu! Vamos, Yuri! Olha o tempo! Faz o pícola! Faz o pícola! Vai! Fica por cima! O cheiro é pro meio! O cheiro é pro meio! No meio! No meio! Jovelo no céu! Vai voltar no meio igual! Branteste, volta no meio! Vai! Vai! Fica por cima! Fica por cima! Fica por cima! Espiérem! Espiéremroquem! оть Vill Collins! V bulbio! Vagam o que?! Vagam o que?! Vagam o que?! Vagam o que Rider ! Vagam o que comida? Vagam o que 38! Vagam o que?' Vagam o que dá pra quê?! Vagam o que duraiansão! 30 segundos, ameaça a gente recua, não foge, ae, bota a gente quase no chão, comparecer a ele, prevenção, 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 prevenção. Acesse o nosso site.